Olha lá, cambada de abençoado! E aí, Davê? Pescar hoje, Davê? Olha o Lampes. Adivinha, né, Lampes? Pescaria de peneira hoje. Faz tempo, né, não faz um vídeo pescando de peneira. Hoje é o dia. Subindo aqui de a pé, com arguinha aqui embaixo. Espera pra ir pra lá, aqui. Vamos pescar aí, tem uns pescador ali. Vamos lá ver o que a gente tá pegando lá, vou mostrar pra vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos guarde. Deus nos proteja. Olha lá o japonês. Deus nos proteja e nos conceda a vitória aí. Fala. Vamos começar, gente, a ver com a gente. Vamos começar com a gente. Ah, tá. Bora lá, gente. Deus abençoe vocês. Curte, compartilhe, ajuda a nós. Deus nos conceda o dia abençoado aí, o dia repleto de bênçãos. Valeu? Vamos ver o que vai sair pra nós aí. Olha aí, gente, vamos começar a bater peneira aqui, ó. Daqui a pouco vamos mostrar os pescadores de traíra pra vocês. Vamos lá pra gravar aí. Capricha aí, vamos pros bebê. Dá a vizinha aí, a primeira pescaria. Vamos jogar os bebê aí, Dan. Vamos jogar lá e lá. Pesado, brincadeira? Vamos embora. Vamos. Vamos ver aí, Dan. Vamos. 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 O que é o peixe de gênero? Ei lá, nada. Esse primeiro surdia. Caralho. O que é o peixe de gênero? Só trairinha, né? Parece. O peixinho de gênero. Não é juana, não? Não, né? O peixe de gênero está criando a caixa d'água dele, gente. Fez cinco lá. Cinco? Se a gente pegou aquela vez, está tudo grandão já. Já. Vamos mostrar para o pessoal lá, né? Uhum. Esse tempo já tem mais de um ano, né? Rafael vai tentar pegar mais. Olha, gente! Meu pai aí começou a pescaria. Olha o todo aqui. Ele pegou um mato aí. Tá, meio igual o tanto. Que horror de lambari. Dá uma olhada. Só mato, Té. Só o tanto. Uuuh! Ô, nojo! Pegou um monte. Olha que bonitinho esse aqui, Mica. O que é isso? Cabozinho. Cabozinho. Se fosse grandão para armar no rio, hein? Deixa eu colocar. Aí, põe lá dentro. Se fosse grandão para armar no rio, hein? Tchau, bichinho! O parque aquático. O parque aquático. Tinha um monte, ele tinha mais lava? É, se cabozinho que fosse grandão, dava para armar na vara, né? Uhum. Pega peixe, né? Ô, pai! Esses peixes difíceis de pegar, né? A irmã no marineto, na carretilha, um cabozinho, meu amigo. Olha só se pegar um peixe grande. Ô, pai! Me dá essa traída bonita aí. Se ela fosse traída, camarada. Que bonitas, né? Tá pegando certinho os peixes que o pessoal vê, Miguel? De longe assim, não dá para ver, não? Dá. Fica pertinho para eles verem. Tem que caprichar aí, que não eles não veem, não. Olha quanto lambarinho do rapo preto. Ele mostra no parque aquático dele. Aqui no lampião, nós está caixando na caixa. Olha, peixinha! Ele vai fazer um tanque, né, lampe? Dá licença, velho. Futuramente, não vai? Uhum. Olha o tanque no lambarinho. Tanquinho de peixe. E vai colocar tudo lá, soltar um pouco. Olha aí, ó, os peixinhos. Olha o tanto. Olha que bonita, cambada, né? Olha o tanque no bode, ó. É bonito, né, cambada? Tá bom, rapaz. Esses bem pequenininhos podem deixar. Eles não crescem, eles não aumentam. Eles ficam muito pequenininhos. Vem, soltar esse aqui, então. Olha lá. Obrigado, rapaz. Só os mais grandes, não? Só os mais grandes. Olha o tanto lá na frente, ó. Ó, pai, você vai se afogar aí, tá? Ainda, ele pegou o mato. Pegou? Olha o tanto. Pegou o mato. Pica aí. É só os gatos? É. Já tô, mas só pequeno. Fui, dá uma lapada lá na hora que você mandou. Deu, foi um peixe. Foi? Olha isso aqui pegou um peixe diferente agora. Olha o tamanho desse. Tá, peguei. Esse é bom? Esse aí dá pra levar. Esse aí dá pra levar. Esse é grandão, ó, tamanho. Tem um grandão maior que esse aí lá na caixa. Vem maior que esse. Tem um pequenininho aí, ó. Olha, jogou o tamanhozão daí dele. Olha lá o tamanho do bichão lá, ó. Aí. Pegou? Isso aqui dá, né? Me dá. Joaninha. É Joaninha. Me dá um brininho. E taca aí dentro, Joaninha aumenta ligeirão. Eu soltei uma lá na caixa uma vez, ela tá com palma já. Aí ela pegou e morreu. Foi na coelha no balde também. Ela morre. É doido, né? Cara, eu queria ir fazer aí aí. Viria também. É? Mas eu posso. Porque senão eu morro. Não é, pai. Vou mandar nada de novo. Que vai ser pegar aquele pensão. Ele pegou o Renato. Não. Fala isso aí, mano. Em outro lugar. Não. Só lá, pô. Três lapão. Vai cair aí, pai. Olha o tamanho. Pega o balde lá. Pega o balde lá. Mostra aqui pra eles perto, Mikau. Tem que aprender e gravar, Mikau. Ô, pai, me dá esse vermelho. Aperta ele não. Põe lá dentro lá. Pega ele com a mão. Pode pegar. Aperta ele. Não aperta muito. Fecha a mão assim, ó. Põe lá dentro. Aí, gente. Três lambarizão grandes de lagoa. Eu não quero pegar, mãe. Olha o tanto já. Só tá tudo na minha caixa, hein. Põe lá refazer sortando eles lá, né, filho? Verdade. Olha quantos rapazes que estão nadando. Pega um monte de piaus, pai. Pega mais, não. Mais calzante. Gente, o peixe do Chapetel pegou uma joana, uma lambaria, um piauzão, ó. Tá bom. O Chapetel, você é pescador mesmo, hein. Foi tu que pegou ou foi o ojo? Hã? Eu e ele. Os dois, mas quem que tirou? Ele. Esse índio aqui é fraco, hein. Vamos ver como é que tá agora. Oi, índio! Olha aí, cambada. Os pescadores de lambaria e piau aí, ó. Metei a peneira pra dentro, já já. Vamos pescar aqui não, que senão atrapalha o ojo daí. Vamos subir pra aí, velho. Chapetel e Davi. A dupla... Duplo imbativo na pescaria aí, ó. Olha, vamos bater peneira aqui nesse poção fundo aqui, ó. E vamos ver o que que nós pega aí, nesse lugar aí, ó. Vamos ver o que que vai dar aí. Inscreve no canal aí do pescadores de traíra aí, ó. Dá uma curta pra nós lá. Esquisa lá, o pescador de traíra já vai achar na primeira. Bora bater peneira pra dentro aí. Olha o mel. É, mas não tem peneira aí. Chega aqui perto. Chega. É fonda. É grande. Beleza, vai pegar a peneira agora. Olha só, rapaz. Só a primeira. Olha o tamanho do cascudo. Nem abaixou a peneira, né? Papai, me dá esse peixe, me dá esse peixe. Olha aí, ó. Cascudo. Eu não tenho medo desse peixe, pai. Cascudinho, ó. Põe lá no bar, deve. Vem calçotar na caixa dele. Segura ele. Você come tudo e um lodo. Come, ele é bom pra comer lodo. Não tem nada. Vou limpar a caixa lá. Vai, vai te cheio, ó. Eu tenho medo de fiar o vinho. A bocada que ele não gostava. Pegou outro cascudo lá, Mari. Olha aí. Olha aí. Bonito. Eu tenho que gravar perto, Nicolau. Você apertou a mão. Você precisa gravar primeiro, Chepetel. Deixa eu gravar só. Aí, ó. Davi, Gustavo. Aí, pode pegar aí pra lá dentro do balde agora. Me dá o dourado, rapaz. Dourado? Uhum. Ó, aperta pra chamar a peneira aí. Eu acho que ele tá mais fundo, Rafael. Não dá, rapaz. Eu vou mergulhar? Aí, afunda aí, ó. Afunda mais a peneira. Ele caiu. Olha o da peneira. Não, só esse pequenininho aqui, não. Olha o tamanho desse. Olha aí, ó. Olha aí. O tanto de cascudinho, com os fiotes. Dá uma olhada. Olha aí, lá. Pra você ver, ó. O monte de cascudão e os fiotinhos deixa, né? Ah, me dá esse outro aí. Dá pro Chepetel. Dá pro Chepetel. Tá com medo, Chepetel? Olha o tanto de pequenininho. Põe lá dentro do bar lá. Olha o tanto de pequenininho. Sorta esses aí. Sorta. Bate mais uma vez aí, pro Lê. Chepetel, você viu? Dois, eu curo que ele pegou. Uau! Ele não pegou nada. Ele só pegou o mato. É capaz. Você pegou o mato. Maracão. Se ele é fiel, eu quero pegar ele. Difícil, hein? Mas difícil, né? Não, foca. Fala com o peixe. Ele não pega não. Ele tem corredeira, né? Aí, ó. Vamos pra outro lugar. Pera aí, vou me gravar aí. Olha o tamanho. Olha o tamanho do bruto, ó. Olha o tamanho do bichinho. Coitado, né, Chepetel? Põe lá, Davi. Fecha a mão. Fecha, agora põe lá dentro do balde. Põe aí, Davi. Olha o balde. Olha o balde ali, Lucia. Quer tá aqui, agora? Não. Ó, ó. Fica aqui, só mais um pouco. Olha aí, ó. Dá uma área de cascudo bonito. Vem cá pra você ver. Outro? Ó. Ó. Ó, que cascudinho bonitinho. Outro cascudo? Esse aí não é caboginho, não é? Caboginho. Cascudinho. Hum. Que bichinho bonitinho. Deixa eu pegar, pai. Eu não vou ter medo. Me dá pra espender, tá? Ai, então eu não vou. Não. Dá, rebobado. Pega aí, Davi. Pra não apertar, ele quer mentir. Só tem apertar. Vai mais uma vez. Não, mas arruma esse cabelo. Presta aí, tu vai o balde aí. Vai entrar. Pai, a gente vai deixar eles crescerem. Vamos deixar. Olha o seu amiguinho. Olha só. Olha só. Aqui é tão bom, né? Pai, é estranho. Um buraco no meio aqui, ó. Peraí, meu pai, que mergulha ali. A coisa é assim. Ó, pai. Rapaz, olha o tamanho. Aí, ó. Lombarinho. Pai, pai. Isso que é boa, pai. Aí, Lombarinho de baixo. Ó, pai, eu vi um peixe bonito ali. Ó, Lombarinho normal e Lombarinho de lagu. Eu não vi não. Eu vi uma lagoa. Traz o balde aí, Davi. Acolhitinho. 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 Isso é bom. O sol tá tudo na caixa. É grande, né, Davi. Tá na caixa, põe no tanque depois, né, amigo? Aham. Traz aí o balde, Davi. Ai, eu tô com medo deles caírem. Ó lá, mostra no balde. Põe no chão aí, Davi. Põe no chão. Não, não, não. Traz pra cá, Davi. Daí, Davi, o balde. Daí. Eu não vou pegar de novo. Olha, pegou dois Lombarinhos bonitos de novo. Olha, um Lombarinho bonito. Vamos pegar assim, ó. Parece uma juba, né? Parece. É uma espécie de Lombarinho diferente. Uma juba. Olha, é uma jubinha. Eu não quero uma jubinha, né? É uma juba. Soltar uma caixa, que vai fazer uma lagoa lá e vai soltar. Pegar uns peixes pra soltar lativo lá. Aí, um poção ali, ó. Vamos lá, descansando os peixes aqui. Vamos lá, Lino. Ó, sai o balde aí. Sai o balde. Ai, que meia. Vou achar um lugar parado agora. Pode ligar? Parado? Isso daqui parece que é a festa da Lula. Olha aí, que pegou. O que que é isso? O que que é isso aqui? Piauzinho? Hum? Já não pode ir aí. Piau? É. Prazer e panguei. Mas parece dourado. Uma traíra ou um piau? Traíra. 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 Opa! Foi embora. Isso era um piau. Era traíra. Hã? Era traíra. Não sou traíra, não. Ela é branquinha. Pega um cacho grande, pai. Capetel. Capetel, vamos sair do outro lado. Vamos lá. Aí, mais uma juba. Mais uma jubinha. Aí, outra. Capetel. Oh, fila da polícia. Foi embora. Foi embora. É doido esse corpo. Tem um gato errado. Tem um gato assim. Uou, que uma goleada. Bateu, olha. A Lila que eu estou aqui, ia pegar. Opa! O chapetel disse que ia pegar uma laparinha e esse capote. Então, você pegue ela. Olha o tamanho da manhada. Eita! Olha. Me dá esse daí de olho que está pulando. Olha o tamanho. Me dá esse daí que está pulando, pai. Me dá esse daí que está pulando, pai. Ai, o tamanho. É, o braço dele. Não, o pequenininho deixa. Deixa ele, deixa. Vou pegar outro. Vamos lá ver o outro. É aqui. Outro. Olha, que bonito, pai! Pai, vamos lá. Vamos lá na frente? Pai. Pai. Pai, vamos lá na frente? Pai, vamos lá na frente? Pai! Pai! Olha só que pegou. Pai! Camarão. Não põe não, põe não. Sorta. Que não? Ele mata tudo de um rabari. Mata? A outra vez matou uns 10. Ele é uma isca perfeita para pescar. Camarão. Camarão. Sorta o bichinho. Ele mata tudo de um rabari. Tem tudo nesse riozinho. A outra vez pegou um monte. Vamos descer para baixo. Deixa eu pegar mais um. Mais um cará? Sim. Deixa eu pegar ele. O tamanhozinho do bichinho. Vou deixar para ele crescer aqui. Pega mais. Vai crescer tudinho. Olha aí, bate aí. Pula aqui. É cheio que ele baga as gramas. Não dá, não dá. Porque ele tem lugar. É muito raso. Aí, Rafael, vai. Aí, olha o cascudo. Olha que bonitinho assim. Não, cascudo. Deixa eu colocar. 3 quilos. Não morde não, Davi. Nem dentro tem cascudo. Nem peixe. Olha a cobra, Davi. É um galhão de nada. É uma cobra. Olha aí, ó. Dá a puna, hein, cara? Ah, doido. Eita. O garfudo já nem quer vergonha aí, não. Olha o lambari. Caramba. Que é esse daí que está pulando mais alto? Pega. Pega. Te peguei. Ah, está com medo do peixe, Davi? Não. Tem que começar a pescar bastante. É. Que nojento. Ó, pai. Pai. Aquela curvinha deve estar boa. Muito pequenininha, ó. Aquela saudunguinha. Olha essa, né? Tudo pequenininho. Mas aquela curva deve estar boa. Deve, Davi? Deve. Será, Davi? Eu não vou ter razo. Aqui é essa. Tá com o gosto. É razo. Ah, não. Ah, não consigo nem me mexer. Desce. Eu gosto de parar com sujeira. Aqui é o lugar. Vai, então. Olha o tamanho. 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 Eu que não vou pegar esse dandão, não. Não tem medo, Davi. Isso aqui não morde, não. Ai, eu que não quero pegar. Pai, me dá esse cara. Tá ralando, ó. Me dá esse daí. Esse daí eu tenho medo. Não sei o que pegar. Tá com medo? Ah, eu vou estar com medo. Manda outra pra ver? Vai. Vou comer mais do grandão aí. Não é muito fundo, não. Aí. Me dá esse daí. Deve que não tenha. Aqui é razo aqui em cima. Vamos ver lá na curva, lá. Davi, fala mais baixo. Aí, eu fui um lugarzinho aí, ó. Calma, mãe. Calma. Deixa eu pegar. Pai, Tata. Pai. Dois. Descascudo. Isso aqui é bom pra comer o lodo da caixa d'água. Uhum. Vai comer tudo. A caixa tá meio suja. Bate um aí, ó. Vem. Vai que chave. Vai ter que ir atrás. Ô, pai, vamos lá na frente, não é? Bora, Davi. Bora, Davi. Vamos lá na frente pra ver se tem um lugar fundo. Aqui pra baixo é um esporte bom. Caramba. Aí, o tamanho. E esses aí, olha. Olha, dois paco-folha. Me dá um. Me dá. Paco-folha. Me dá esses aí, da esquerda. Paco-folha. Me dá um. Esse peixe não tem um dente. Não vai ou não, velho? Vamos pegar mais. Não tem lugarzinho fundo, né? Não dá pra descer aqui, não. É. Muito avistado. Vamos lá, Tata, mãe. Não dá pra descer? Pai. Olha só, rapaz. Espadinha. Espadinha. Olha só. Cascudo e duas espadas. Duas espadinhas. Não, não pega esse não. Ele vai matar. Vai não. Espadinha ali, vem cá. Ele vai matar. Ah, ah. Espadinha. Esse aí é bonito, mas mata todinho os lambari, bicho. Ele quer se asgar. Caramba, mano. Espadinha, velho. Olha o tamanho. Deixa ela aí. Não deixa não, ela morre. Pegou? Dois cascudos. Olha lá, dois cascudos. Cascudos de um estilo e do outro de uma coisa mais diferente. Oi, Davi. Rapaz, tá ficando muito peixinho com o balde já. Olha o tanto que tem. Olha o tanto. Olha o tanto peixinho que tem já, Oxo. Oxo, olha o tamanho já, o tanto que tem. Tá ficando muito peixinho. Caiu um grande, hein? Caiu? Caiu. E esse lambarinho aí? Deixa eu ver ele. Lambarinho com a mão amarela. Ah, penso que eu tinha visto uma pinta, né? Olha aquele cantinho lá dentro, lá, hein, Féu. Olha. Vamos ver. Pegou? Vamos lá no ambarinho. Vamos lá no ambarinho. Vem, peixinho. Vai, vai com o chapatão. Ele vai te cuidar. Agora eu vou passar aqui, ó, nesse corredorzinho. Você tá indo na estrada certa. Olha o cantinho que eu tava falando, Pai. Aí, ó. Esse é o cantinho que eu tava falando. Olha o chapatão. Pega aí, chapatão, que caiu. Olha aí, ó. Mais um ali, ó. Caiu, chapatão. Não parei? Olha o cantinho lá, Féu. Perdeu o peixe. Pegou dois, hein? Pegou dois. Peguei isso, rapaz. Eu queria poder pegar um. Olha o pé, o bar de Gustavo. Olha o bar... Põe embora os mais grandes. Olha aí na beirada ainda. Ei, atrapalhadinho. Esse índio é fraco. O grandão já ficou. Pronto, vocês vão aqui embora. Vai começar aqui. Vamos ver o tacão. Aí, é só. Olha que bonito, né? Tomara que a espadinha não morra. Olha o cascudo. Na parede aí. Aí, vamos bater. Derruba o bichinho aí. Micael, Micael, tem que gravar aqui, Micael. E aí, você pega ele. Acordar. Gente, aqui tem muito difícil. Lampo, Lampo. Lampo quer mostrar os peixes, tem que mostrar batendo. Penderá o lugar que eu tô. Eu aposto. Olha lá o tamanho do cascudo. Opa, eu vou achar um novo rio aqui. Se acurdo. Vamos ver o céu. Eu tenho lugar pra descer aqui, ó. Olha aí. Vamos embora levar ele, entendeu? Aham. Tomar um pouquinho. Aí, o chopeu tava com a gente. Não, vou ficar. Não, vou ficar. Não, não tinha ainda. Nada? Nada. Ó, pai, pega mais seu. Deixa eu sair desse aí que chama a corredeirinha. Olha esse lugar aqui de barajinha. Aí não dá bater peneira, pô. Mas não segura. Entendeu? Bora, Davi. Bora, Davi. Eu achei, eu achei. Eu achei. Eu batei aqui pra nós finalizar o vídeo, ó. Beleza? E ali, naquele lugar também. Sim, dois lugares. Ah, por que a chantinha vai embora? Só mais um pouquinho, pai. Ai, puta. Tem que nadar aqui, cara. Eu quero ficar aqui só mais um pouquinho. Você pulou? Olha. Pulou um peixe. Ô, Rafael. Pulou um peixe aí, do céu lá, do céu. Pega lá, pega lá. Olha o tamanho daquele lambariho, Rafael. Pega lá. Pulou lá no seco. Pega lá. Olha lá, pega lá, pega lá. Cadê? Lá do outro lado no seco. Corre, corre. Corre, corre. Não vai cair na água. Corre, 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 pai. Corre. Aonde, aqui? Lá do outro lado, lá. Daqui eu tô vendo ele. Aqui? Lá na frente. Lá na frente. Lá na frente. É, vai. Continua. Eu tô vendo ele. Olha ele aí. Olha lá. Pra cá. Ele tá fome. É grande mesmo, cara. Olha. Eu quero ver. Ele pulou. Ele pulou de dentro da água pro seco. Não com medo, deu. Então, soltar, mãe. Olha só. Eita, pai. Bixiga. Eu quero mostrar esses peixes pra minha mãe. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá pra fora. É o último lugar pra nós ir embora, hein? Olha aquele cantinho lá. Olha o tanto de lambarinha aí pra baixo. Olha o pai. Fica aqui. Olha o pouquinho. Olha, pai. Eu tenho que ir naquele lugar ali também. Naquele lugar fundo. Deve ter mais lugar fundo aqui. Não. Vamos bater só mais vinho agora. Vai, pai. Ó, pai. Só pequeno. Ah, eu não queria ficar ele ainda mais aqui. É rasa aqui. Bate ali. Gente. Naquela curva ali, ó. Vamos finalizar aqui. Tá bom, Jato. Você tem que mostrar de peixe pra você pegar na caixa. Isso aí, cambada. Até o próximo vídeo aí. Eu não quero ir embora. Vamos bater naquela curvinha pra finalizar aqui. Bora. Vamos. Última curvinha. Não é bater ali na feita, pegou um monte. Vamos bater até aqui. Ó, pai. É a última. Aí vai pegar, Rafael. Aí é lugar de piau. Ó, pai. O que é que eu quero ir no bota? O que é? Nada. Piau. Piauzinho? É. Ó, é piau mesmo? É piau isso aqui. Esse cadê é bem novinho. Ó, ó, pai. É piau mesmo. Pai, eu vou chamar o lugar. Parece que é fundo. Ó, pai. Errado. Ó, pai. Errado. Gente. Deus nos tomando aí. Deus abençoe. Bate um ali de baixo ali, ó. Pai, você tem que ver aquele lugar. Segue nós aí. Curte nossos vídeos. Ó, pai. Valeu. Você tem que ver aquele lugar. Tá bom. Valeu, gente. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto